O livro de Eclesiastes, no capítulo 2, no seu verso 24 a 26, diz Não é, pois, bom para o homem que coma e beba, e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho. Isso também eu vi que vem da mão de Deus, porque quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque o homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho para que ele a junte e a montoe. E o dê ao bom perante a sua face. Tudo isso é vaidade e aflição de espírito. A Bíblia nos recomenda que nós devemos crescer em piedade. Esse livro de Eclesiastes, ele tem como objetivo final que nós devemos temer ao Senhor. De tudo o que se tem ouvido, o fim é. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Esse objetivo nos leva a uma vida de piedade, que significa uma pessoa que busca a Deus, uma pessoa contrita, uma pessoa que reconhece a sua natureza pecaminosa diante de Deus, e busca a orientação da palavra do Senhor. O contraste é a impiedade. Uma pessoa bruta, no seu sentido espiritual, que tem reflexo também em suas atitudes. Uma pessoa que não tem controle, como um animal indomável, ela não consegue controlar-se. Isso cria essa impiedade. Uma pessoa que se afasta de Deus, uma pessoa que busca a Deus com seus próprios recursos. E o pregador, nesse caso, nesse livro, aconselha os seus leitores a terem uma vida em santidade. Nós devemos viver observando a futilidade e a vaidade que existe numa vida sem Deus. Quantas coisas são feitas, quanto tempo é perdido. É como, por exemplo, uma bolha de sabão que as crianças brincam, que assopram. Aquela bolha de sabão, ela vai ao ar. E quando as crianças vão querer segurar aquela bolha, é tudo uma ilusão, porque ela se desfaz. Muito da nossa energia que nós gastamos, tentando realizar várias tarefas, acaba como um semear ao vento, como essa bolha de sabão. Pessoas fazem tantas coisas e não chegam a lugar nenhum. Agora, prezado ouvinte, a vida vivida em fidelidade e integridade é a única que tem algum significado verdadeiro. E nós temos que procurar esta vida. Procurar agradar a Deus em tudo o que nós fazemos. Então, esse verso 24 a 26, ele fala sobre isso, que devemos ter o fruto do nosso trabalho. Muitas das vezes um homem trabalha tanto, que ele não aproveita nada do seu trabalho. É o que Salomão está dizendo aqui. Bom para o homem que coma e beba, que faça gozar do bem do seu trabalho. Precisamos entender que a nossa vida, no caso aqui material, humana, física, precisa também ter momentos de descontração, momentos em que podemos ter algo agradável do fruto do nosso trabalho. Tem muitas pessoas, e até um certo ponto é válido, que fazem muitas economias e muitas das vezes não aproveitam absolutamente nada. O inverso também é muito perigoso quando a pessoa não vive dentro das suas características financeiras e querem fazer coisas que estão além das suas posses. E depois vêm as consequências. Então precisamos ter esse equilíbrio na nossa vida material, física, humana, para que realmente nós possamos desfrutar de uma boa administração da nossa vida. O gozo que alguém tem como uma bênção de Deus é algo, um tema importante nesse livro de Eclesiastes. E esse livro, ele fala a respeito porque ao homem que é bom diante dele dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho para que ele a junte e amontoe e dê ao bom perante a sua face. Porque quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Então precisamos entender o nosso estado aqui neste mundo para poder usufruir no capítulo 5, verso 18 a 20 o pregador diz Eis aqui o que eu vi uma boa e bela coisa comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho em que trabalhou debaixo do sol todos os dias da sua vida que Deus lhe deu porque esta é a sua porção e quanto ao homem a quem Deus deu riqueza e fazenda e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho isso é um dom de Deus porque não se lembrará muito dos dias da sua vida porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração isso são diretrizes para nós crescermos em piedade vejamos por exemplo o que Salomão diz no seu capítulo 3 verso 22 assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras porque esta é a sua porção porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele aqui vemos outra vez o tema secundário aproveite a vida então nós devemos nos empenhar em achar satisfação no trabalho que nós fazemos e na nossa vida diária muitas pessoas fazem determinadas coisas como que por obrigação mas aqui Salomão diz que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras como é bom quando podemos fazer o nosso trabalho com alegria com dedicação com destreza e devemos fazer o melhor principalmente quando o melhor é para Deus ele repete esses princípios no capítulo 7 seus versos 8 e 9 ele diz melhor é o fim das coisas do que o princípio princípio delas melhor é o longânimo do que o altivo de coração não te apresses no teu espírito a irar-te porque a ira abriga-se no seio dos tolos essa é uma recomendação vários conselhos práticos para as nossas vidas que nós devemos evitar a precipitação e a pressa como tem pessoas agitadas vemos especialmente na condução dos seus veículos pessoa buzinando pessoa brigando uma com a outra por que? porque estão precipitadas estão estressadas não fazem uma boa condução do seu tempo nas coisas que vão realizar nós devemos saber que nunca Deus está com pressa Deus tem o seu tempo na eternidade e nós quando estamos em harmonia com Deus com o tempo de Deus também não precisamos ter pressa nas coisas que Deus tem prometido para nós então não devemos tomar decisões importantes com um espírito agitado pessoa que fica é impulsiva em certas circunstâncias que tem que ser adotada procure meditar melhor procure enxergar vários aspectos tanto os positivos como os negativos colocar na balança e enquanto não tiver uma tomada certa de posição o que o crente deve fazer deve orar a Deus deve clamar ao Senhor para que realmente o Senhor possa mostrar o que é de melhor para a sua vida esse crescimento em piedade ele também deve ter um aspecto que Salomão diz aqui no seu capítulo 8 versos 5 e 6 que diz quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo porque para todo propósito há tempo e modo porquanto o mal do homem é grande sobre ele aqui nós devemos determinar a obedecer aos que têm autoridade sobre nós isso é algo importante qual é a grande autoridade sobre nós é Deus quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal e assim nós devemos discernir como é o tempo e o modo o propósito e devemos acreditar que você saberá como e quando realizar a tarefa que Deus tem determinado ao seu coração não podemos apressar o tempo de Deus devemos saber que o tempo de Deus pode às vezes não coincidir com o nosso tempo para crescermos em piedade nós também devemos observar o que diz o capítulo 9 de Eclesiastes no seu verso 7 a 10 vai pois come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho pois já Deus se agrada das tuas obras em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça goza a vida com a mulher que amas todos os dias da vida da tua vaidade os quais Deus te deu debaixo do sol todos os dias da tua vaidade porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol tudo quanto te vier a mão para fazer faz-o conforme as tuas forças porque na sepultura para onde tu vais não há obra nem indústria nem ciência nem sabedoria alguma aqui salomão está nos orientando que nós devemos levar uma vida cheia do espírito santo de deus apóstolo paulo ele diz em efésios 5 18 não vos embriagueis com o vinho onde há contenda mas enchei-vos do espírito santo devemos ter a nossa vida totalmente como templo do espírito santo que é o que a palavra de deus nos recomenda nossa vida tem que ser transbordante com a presença do espírito santo precisamos ser batizados com o espírito santo tanto no batismo do convencimento do arrependimento da salvação como também no batismo da plenitude do espírito santo devemos e essa plenitude sempre deve ser constante em nossas vidas não podemos deixar que haja um furo no nosso templo e assim o espírito santo possa estar saindo se ausentando das nossas vidas honre a fidelidade matrimonial é o que esta palavra também nos diz sirva ao senhor com toda a sua força então são vários conselhos que a palavra de deus está nos orientando para que realmente nós possamos ter uma vida sóbria uma vida que agrade ao senhor fala sobre a questão de gozar a vida com a mulher que amas isso é muito importante num tempo em que há muito divórcio muito rompimento conjugal nós devemos honrar a fidelidade matrimonial é o que Salomão nos recomenda e dessa maneira termos uma vida com vestes brancas que significa vestes que foram lavadas remidas salpicadas no sangue do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo no oriente as roupas brancas são mais comuns do que entre nós a alusão a roupas brancas é uma bela exortação de uma figuração a uma constante vida de pureza no caráter e na conduta é o que a palavra de Deus nos fala por exemplo em apocalipse em todo tempo sejam as suas roupas brancas e quando ele fala de gozar a vida com a mulher que amas esse conselho é ratificado no novo testamento quando o apóstolo Paulo ele nos fala lá em primeira coríntios capítulo 7 do verso 1 em diante ele dá vários conselhos ao casal e assim essa unidade essa união entre duas pessoas se torna algo agradável tanto para os nubentes como também para todos os familiares para a igreja do senhor e principalmente para Deus ainda para crescer nessa piedade devemos observar o que Salomão ele diz no seu capítulo 12 o seu verso 12 a 14 e de mais disso filho meu atenta não há limite para fazer livros e o muito estudar enfado é da carne de tudo que tens tem ouvido o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos porque este é o dever de todo homem porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto quer seja bom quer seja mal não tente prezado ouvinte substituir a obediência ao conhecimento a erudição a saber que você é uma pessoa muito culta e que não precisa dessa prática tão importante que o próprio Deus falou através de Samuel Deus prefere mais o obedecer do que o sacrificar então hoje infelizmente é uma prática tão difícil a obediência obediência aos pais obediência às autoridades obediência na igreja como tem pessoas rebeldes que não tem cabrestos são insubmissas e essa prática não é boa diante do Senhor por isso cultive o temor do Senhor que é o princípio de toda sabedoria e assim você vai crescer em piedade e você vai ser considerado uma pessoa pia diante de Deus uma pessoa temente ao Senhor ó Deus que a tua graça esteja sobre todos nós e que possamos crescer na graça no conhecimento da piedade que vem da parte de Deus para nos orientar na nossa natureza humana decaída pecaminosa rebelde e assim o Senhor operar profundamente no nosso ser é a nossa oração em nome do Senhor Jesus amém 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 amém